Fala pessoal de São Miguel do Guamá. Gente, um dia muito triste para a nossa cidade. Somente hoje, neste hospital, três pessoas vieram a óbito. E uma delas foi o seu Joaquim Lobato. Os familiares denunciam que uma série de negligência levou até a morte do seu Joaquim. Negligências tais como falta de remédio e exames ou diagnósticos precisos para os pacientes internados. Eles reclamam também da falta de perícia técnica dos funcionários aqui do hospital, que levou seu Joaquim a ser transferido algumas vezes para outras localidades, sem que nenhum benefício viesse para a sua saúde. Nós estamos entrando aqui na casa da dona Ilda e vamos conversar aqui um pouquinho com ela. Dona Ilda, eu sei que é um momento delicado, mas a gente precisa fazer aqui alguns esclarecimentos. no seu ponto de vista, o que foi que contribuiu para que houvesse todos esses acontecimentos que levou o seu cunhado a óbito? Você estava me contando, por exemplo, que ele teve que fazer várias viagens a Belém sem que essas viagens não resultassem em nada para o progresso da saúde do seu cunhado. Foi encaminhado para Belém e a gente não tinha resposta porque tinha que estar cadastrado nessa tal de regulação, porque ele correu o risco de ficar no corredor e assim a gente incansavelmente, todo mundo é testemunha no hospital, não tinha um dia que a gente não chegava com ele nada, fazia tudo, passava o dia na emergência e nada fazia. E a gente queria que internasse, ninguém fazia e voltava para casa, nada fazia. Quando você chegou lá com o seu cunhado e os médicos viram a situação do seu cunhado lá, os papéis que foram, chegou até a presença dos médicos, como foi que os médicos reagiram lá de Belém? Nossa, eles ficaram indignados, bateram na mesa, chamaram até palavrões porque, nossa, o que está acontecendo com a saúde de São Miguel? Gente, o que é que esse povo quer? O cara Renal está aí, está visível e nada eles estão feitos. Eles refezam o documento, botando para São Miguel, trazendo para internar ele, para regular ele, para poder mandar para frente, porque eles não podiam fazer por causa da nossa regulação, porque ele era paciente de São Miguel. E todo mundo sabe que funciona assim. E com relação aos exames, os médicos aqui de São Miguel do Guamá, o hospital, eles foram responsáveis por esses exames, como é que era? Nenhum. Minha irmã mandou fazer por conta própria, porque depois que internaram meu cunhado, o hospital de São Miguel, gente, não tem hemograma, gente. O hospital não estão fazendo nada. As pessoas ficam internadas a nada, porque como o paciente vai evoluir, melhora ou pior, se o quadro clínico não tem um exame para te fazer, para te dizer. Meu cunhado, a gente chamou o Labesp para poder colher material do meu cunhado internado dentro do hospital municipal, para poder hoje, hoje, depois de quatro dias, para ver como estava isso, depois que um médico de Deus chegou e pediu. Porque nem sonda o hospital não passou no meu cunhado. E ele só inchando, 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 e sendo que já estava contestado que ele era um paciente renal. Entendeu? Elda, parece que quando resolveram, inchando o seu cunhado para um lugar onde ele pudesse receber os tratamentos devido, foi observado que não tinha sido feito nenhum exame. Foi. Nenhum exame. Foi um exame que a minha irmã mandou fazer, que foi para lá, para o Guianópolis. Quer dizer, então, que ele tinha passado alguns dias dentro do hospital. Quatro dias. Só internado, né? Os outros dias não conta. Que tipo de medicação ele recebia lá dentro, lá? Não sei. Não sei. Porque ele estava lá internado. Recebia medicação para dor, para enjoo, entendeu? Mas o que tinha que ser feito, não foi feito. Não foi feito. A regulação não tinha encaminhamento para ele. E tudo que a gente queria era que ele fosse encaminhado, pelo menos, para Belém. Porque lá a gente tinha suporte como puxar ele e eu não sabia que o hospital não é regulado por Belém, gente. Como que a gente ia resolver. Euda, eu sei que tudo que a gente falar agora não vai trazer o seu cunhado de volta, mas como é que você se sente, por exemplo, como uma pessoa, né, que precisa do SUS e aí, de repente, como é que vocês... Gente, eu me sinto, sabe como eu me senti amanhã todinha, esse dia todinho. Eu sendo técnica de enfermagem. Eu me senti de mãos atada, sem poder fazer nada. Meu cunhado morreu. Morreu pedindo ajuda. Ele me pediu várias vezes. Socorro. Socorro, minha cunhada me tirou daqui. E eu não fiz isso, gente. Vocês não têm noção. Eu não fiz isso. Que se exploda tudo o que tiver, porque eu, eu me senti muito lenga, com o conhecimento que eu tenho, que eu sei. E eu pedi, não foi nenhuma nem duas vezes. Me dão a transferência, que lá em Belém a gente tem como. Mas por causa dessa regulação, que o município não tem suporte hoje. Não tá recebendo nada, gente. Não tá recebendo. As pessoas tão morrendo. Tão pedindo, vão morrer. morrer. Tão esperando pra morrer. Porque não tem, não tem, gente. Não tem. E eu não posso, não pude fazer nada. Todo mundo que estava lá viu. Porteiro, assistente social, entendeu? A diretora, diretor, todo mundo viu nossos apelos. E nada fizeram, nada fizeram. Entendeu? Então, aí está, gente, né? A Leuda, né? Fazendo aí um discurso, um desabafo muito emocionado. Justamente por conta das condições que se encontra hoje a saúde do nosso município. Leuda, a gente quer apenas desejar aqui a nossa solidariedade, né? A família. E pedir que Deus venha confortar os corações de vocês. Tá bom? Obrigada. De nada. Eu só quero que resolva, assim, porque hoje foi o meu cunhado. E antes dele morrer, já tinha morrido dois. Ontem foi um. Ontem foi outro. E hoje foi o meu cunhado. Entendeu? Quem vai precisar morrer mais? Entendeu? A gente teve condições de fazer o exame. E pra quem não tem, gente? Pra quem não tem condições, gente, como é que vai ficar? Hoje eu digo pra vocês sim. Hoje a nossa saúde tá na UTI. Entendeu? Esperando as coisas acontecerem. Esperando as pessoas morrerem. Eu sei que nada justifica. Nada vai trazer meu cunhado de volta. Mas enquanto eu tiver força, eu vou lutar por São Miguel. Porque eu nasci e cresci aqui em São Miguel. E eu sou gomaense. E eu não tenho vergonha de dizer que eu sou gomaense. Obrigado, Ana Ilda. E espero que Deus possa confortar o seu coração e o coração de todos os familiares. Tá bom? Obrigado. Abraço. Enquanto alguns tentam pintar São Miguel do Guamá nas redes sociais como se fosse um paraíso, este é o verdadeiro estado clínico da nossa cidade. Até mais, pessoal de São Miguel do Guamá. Tchau, tchau. Obrigado.